Nessa última atualização do Blocks Fruits, a gente sabe que uma das coisas que mais mudou são as frutas. Desde a fruta mais simples até a fruta mais cara, onde tivemos mudanças que relativamente mudaram a definição de muitas frutas. E eu tava pensando, qual será a fruta mais odiada aqui dentro do Blocks Fruits? Eu cheguei a uma resposta e eu vou compartilhar com vocês. E mano, a gente sabe aqui que no Blocks Fruits é um jogo baseado em One Piece, onde tem algumas frutas que o pessoal vai adicionando com o tempo. E aqui no Blocks Fruits a gente sabe mais ou menos a quantidade de frutas que são existentes dentro do jogo. Tem as Naturais, as Elemental e a Best, vamos chamar assim, que são um total de 34 frutas. Onde são 21 as Natural, que são para Messias, 8 Elemental, que seriam as Loguias e 5 Best, né? E tipo, isso falando na linguagem do jogo, que são as Zoans, né? Onde nas Zoans a gente tem... eu acho isso meio engraçado, porque tipo assim, eu ainda não tenho... Eu tô assistindo One Piece aos poucos, mas ainda não cheguei na parte ou algo que explica sobre essas questões das frutas Zoans. Mas por exemplo, a gente tem duas Beard modelo, aí tipo assim, tem a Beard modelo Falcon e a Beard modelo Fênix. Então tipo assim, isso que eu acho legal, porque tipo, tem elas com outros tipos de modelo. Que nem, a gente sabe que o Choppa, ele comeu a fruta do humano, modelo humano. E a... e tem a humano modelo Buda, que é a que tem no jogo. Por isso que tem aquele nomezinho na frente. Então... é, eu sei que muitos de vocês vão falar dessa belezinha aqui, tá? A Dog. A Dog, ela pode ter o efeito de Logia, mas ela continua sendo uma Paramecia, né? É... as Logias, elas tem o efeito elemental que a gente fala, que são tipo, água, fogo, raio, essas coisas. E as Paramecias são tipo, borracha, enfim, essas coisas. E mano, é... o que que acontece? Quando o Bloxfruits atualizou, ele pegou frutas que eram ruins e melhorou muito. E pegou frutas que eram ruins e continuaram ruins. E eu tava pensando, mano, tem uma fruta em específico que, cara, ela me... ela me dá dor de barriga quando eu penso nela. Bom, mano, o... o que nem eu falei. Antes, existia algumas frutas. Eu não vou ficar entrando tanto em detalhes, porque depois eu quero fazer um vídeo só especial sobre isso. Mas, cara, o quanto que eles meio que lascaram algumas frutas não tá escrito. E, mano, se você compartilha da mesma dor que eu, hoje eu tô aqui pra falar dela. Isso mesmo, aquilo, mano. Vocês podem ver, eu tô até comprando ela aqui. De tão coco... de tão ruim que ela é, mano. Velho, na minha opinião, aquilo é a pior fruta que você pode ter, barra, pode comer. Enfim, ela basicamente, pra mim, ela só tem uma única funcionalidade, pagar right. Porque... não tem, não tem. Cara, aquilo, ela é bem limitada. Onde a gente começa, que ela tem quatro habilidades. Antes, isso era uma vantagem, porque outras frutas não tinham as quatro habilidades e ela tinha. Mas, o que é mais engraçado é que, por exemplo, a locomoção dela, que é o jeito que você consegue, tipo, andar pelo mapa, tipo, que te ajuda, é esse F. E os movimentos dela são muito limitados. Porque, por exemplo, o Z, você, tipo, dá esse daninho no chão. O X, você dá esse meio que tiro. E o C é, tipo, algo no chão. Então, tudo meio que, né, é desse formato. E ela não é uma fruta loguia. Então, ela não vai fazer você se esquivar dos ataques, né? Tipo, isso também não conta muito, porque esse personagem aqui, ele tá usando o haki do armamento. E o haki do armamento é uma das maneiras que você usa pra meio que cancelar esse efeito da fruta loguia. Então, assim, isso não é muito um pretexto. Mas, a fruta aquilo, você sempre tem que tá voando e caindo, assim, pra ela dar um pouco mais de dano. Então, quanto mais alto você conseguir, melhor. E o único movimento que ela tem, tipo, meio que de atirar, de fazer alguma coisa nesse jeito, é o F. E eu achei que a gente, que o dano aumentava. Não aumenta porcaria nenhuma, não, tá? Não aumenta nada. E como o próprio nome da fruta aquilo diz, ela, tipo, trabalha com a questão de peso. Então, tipo assim, existe o ataque que é 10 mil quilos, 20 mil quilos e 50 mil quilos. E, cara, ela, mano, definitivamente eu não vou conseguir derrotar nenhum boss ou algo utilizando ela. Ela é bem limitada, porque ela não é uma fruta que te ajuda a locomover. Ela não é uma fruta que te ajuda com um dano incrível. Aonde, tipo assim, se eu for tentar bolar um combo aqui agora, ó. Vamos lá. Eita, rapaz. Nem, eu não consigo nem dar um combo com ela. Eu acho que o X tem que ser a última das opções. Pera aí, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vou tentar combar pra ver quanto de dano a gente daria com ela, ó. X, aí a gente dá o C, aí o X. Ó, 8.283. Pô, mano, é um combo complicado e, além de tudo, é uma fruta que demora pra voltar as habilidades. E olha, vamos lá. Nem segurando, nem fazendo nada, elas são diferentes. Essa daqui também não adianta segurar que não vai mudar em nada. Olha, eu consegui até um corinho. Mas ela, mano, ela definitivamente, eu acho que ela é uma das frutas mais odiadas. Isso, né? Por vários motivos. Pelo fato dela não ser uma fruta boa. Cara, tipo assim, nem pra quem tá começando, ela é uma fruta que eu indico, tá ligado? Ela é mesmo só se você for girar, não ter, tipo, nunca ter pegado ela. E, mano, você tá ali e fala, pô, girei, veio ela, come ela. Porque é melhor ela do que nada, né? Porque quando você começa, você começa com o estilo de luta lá, o combate. O combate, você não consegue fazer nada com ele. Tipo, ele tem duas habilidades, xoxo de tudo. Então, ele não desenvolve muito. Agora, se você pegou ela, use, porque pelo menos são quatro... Três, né? Porque o... Isso aqui você não vai usar pra nada, de verdade, mano. Qual... Mano, essa pra mim é a habilidade mais inútil, porque não dá mais dano. Ó. Ah, eu vou tentar com o C. Eu não tentei com o C. Verdade, eu tentei com o X e não tentei com o C. Pera aí, que às vezes eu tô aqui discriminando o F, e o F tem uma das funções mais importantes. Então, ó, vou usar só o C aqui agora, pra ver quanto de dano ele vai dar, ó. E deu 2.821. Mesmo eu tentando, tipo, segurar a tecla pra ver se, tipo assim, fica mais tempo usando a habilidade, não mudou em nada, tá? Não funciona. Então, ó, vou subir até aparecer o meu C ali, ó. Vamos ver. Ó, usei. Não, mesmo dano. É, aonde... Mano, isso não tem sentido, cara. Quando você tem algum objeto pesado, quanto mais longe ele cai, mais velocidade ele ganha. Isso não tem sentido nenhum. Era pra isso aqui dar um dano que assustaria tudo. Mas, mano, não vai, não vai, não vai. E eu, sinceramente, eu tenho uma raiva muito grande dessa fruta, de verdade. Eu não gosto dela. E eu queria saber, mano. Por quê, velho? Por quê? Porque agora que ela se tornou a fruta, tipo, a pior, né? Porque antes ela não era. Antes ela não era. Ela se tornou, porque ela tomou o lugar de uma outra fruta. Ela até era a mais cara. E era um pouco melhor pelo fato dela ter essas... A mais habilidades. E a outra era a pior por só ter duas. Então, né? Mas agora, tipo assim, por exemplo, vocês podem ver. Ela fica aqui em último. E eu tenho três dela, tá? Eu tenho três. Eu tenho três e eu consigo ela toda hora. Mano, até a imagenzinha dela aqui já me dá agonia. E eu, tipo assim, não sei porque... Na verdade, eu sei. Eu tenho ela guardada simplesmente pra poder pagar a raid. E ela é a única função que funciona. Porque as frutas aqui dentro do Blogs Fruits, você pode simplesmente pegar elas, né? E usar pra poder pagar a raid. Então, é por isso que eu tenho ela guardada aqui. Porque, mano, isso aqui definitivamente não deveria nem ser chamado de fruta, né? Existem outras frutas, né? Tipo, também que, por exemplo, a Spin, né? Que nem a gente tem aqui, no caso, a Spin. Deixa eu comer. Deixa eu comer ela. Cara, será que eu como? Ah, vou comer aqui. Vai, depois provavelmente vai vir outra. A gente tem a Spin. Mas a Spin, na minha opinião, ela consegue ser bem melhor do que aquilo. Porque, por exemplo, a Spin, você ainda consegue voar. Tá vendo, ó? Você ainda pelo menos voa, tá ligado? Tipo, aí aqui você consegue voar mesmo, tá? Então, isso ajuda muito lá no começo do... Tipo, no comecinho. Aqui não, aqui não é a gente. Né? Mas no começo, quando você tá entrando no jogo, ela ajuda bastante. Porque esse F aqui, mano, você consegue pelo menos ir pras outras ilhas. Você consegue subir nos lugares. Até aqui, mano. Mesmo se eu quisesse, tipo, ah, quero subir nessa coisa aqui. É mais fácil do que pegar aquele guarda-chuva. E, ó, as habilidades, pelo menos, ó. Tem uma que a gente consegue segurar aqui. A gente tem o Tornado, ó. Eita, pega. E a gente tem esse daqui. Então, tipo assim, é muito melhor. Caramba, a Bomba Giratória é bem legal. Eu vou tentar dar um combo com os ataques certos pra ver se vai dar mais dano. Se eu não me engano, aquilo deu 8.900 e alguma coisa, né? E aqui, pelo menos, as habilidades dá pra gente usar mais de longe, né? Então, tipo assim, meio que te dá uma segurança maior, ó. Então, eu posso usar aqui, ó. E vamos lá, ó. Ó, eita. É que não deu pra testar porque o bichinho morreu, mas já deu 8.400. Eu já acho que foi um pouco melhor. Já acho que foi... E aqui, você consegue se esquivar melhor. Tipo, na minha opinião, né? Então, vamos lá. Vamos tentar de novo. Ai, eu errei. Ih, nossa senhora. Não, peraí, peraí. Peraí, o que é que o problema tá fazendo comigo? Não tem nada na minha caprota, não. O problema é que sou eu, tá? E, ó, ela não tem nada no clique. Que pena. Tá, vamos tentar de novo aqui, ó. Vamos lá. Aqui, beleza. Foi. Ah, eu errei, mano. Eu tenho que controlar, caramba. Não, esquece. O problema aqui sou eu. Mas, mesmo assim, mesmo que seja a diferença, tipo, de send, de dano, alguma coisa. É muito, tipo, na minha opinião, é muito mais vantagem a Giros do que a própria... A própria Kill. Vamos lá, vai. Ah, eu... Mano, não dá, velho. O que tá acontecendo comigo? Ah, agora sim. E elas praticam... Nossa, deu bem mais dano, mano. Se você controlar certinho, é bem mais dano. E, além de tudo, é bem mais divertido, ó. Tipo, você pode vir aqui, ó. Voando. Pá, dá uma brincada. Aí você vira um peão aqui, ó. Sai rodopiano jogando tudo pro ar. Bom, na minha opinião, eu acho bem mais divertido do que simplesmente pegar aquilo que você fica usando as habilidades no chão. E, tipo assim, é uma fruta que, vamos dizer assim, em questão de valor, ela é só um nível maior do que aquilo. Mas, enfim, eu quero saber qual a sua opinião. Qual é a fruta que você mais odeia no Blocks Fruits? A minha é aquilo. Então, comenta aí embaixo. E, tipo assim, é uma fruta que você mais odeia no chão.